Ora bem, todos os dias eu lembro-me da Júlia, pelos mais diversos motivos, tanto pode ser uma lembrança que me assalta a memória à conta de muitas gargalhadas que demos juntos, de algumas confidências, de almoços que temos de vez em quando, como também do facto de termos trabalhado juntos muitas vezes. Por vezes é uma frase, é um artigo, é uma fotografia que me suscita sempre essa doce memória. Portanto, eu celebro a Júlia todos os dias, mas hoje mais do que nunca, porque é o seu dia de aniversário. Parabéns querida Júlia e muito obrigado por fazeres parte da minha vida.